Por trás de toda a fortuna existe um crime. Essa pergunta filosófica já conduziu grandes debates e reflexões em nossa história. E uma das maiores obras do cinema tem essa questão como um guia espiritual. O Poderoso Chefão, dirigido por Francis Ford Coppola, foi lançado em 1972, há cerca de 50 anos. Desde então, o cinema nunca mais foi o mesmo. Nesse episódio da série A Sétima Arte, vamos investigar os motivos que tornam este filme tão diferente e tão especial. Lembrando que teremos um episódio novo todos os dias, até o dia 31 de outubro, sempre às 20 horas aqui em nosso canal do YouTube ou no app exclusivo de membros. Um grande filme pode mudar a sociedade, pode servir de representação para uma época ou uma geração. O bom cinema diverte, emociona e ensina. Serve de repertório cultural e imaginativo. Sabendo disso, criamos a BP Select, a plataforma de filmes da Brasil Paralelo para quem busca aproveitar o melhor da sétima arte. São filmes selecionados a dedo para você não perder tempo escolhendo e nem correr o risco de se arrepender depois de uma sessão. Além dos filmes, a BP Select conta com um conteúdo infantil, sendo esse um dos maiores pedidos dos nossos assinantes. Uma programação segura, que diverte e ensina bons valores para toda a família. Você também terá acesso a análises e podcasts exclusivos para todos os filmes. Mais de 50 produções originais e novidades todas as semanas. Para acessar todo o conteúdo diretamente em sua TV, você paga apenas R$ 19,00 mensais. E tem mais. Assinando a BP Select até 31 de outubro, você ganha como bônus. O livro digital A Sétima Arte e O Parasita Pós-Moderno, com a tese completa do documentário, feito por nossa equipe de roteiro e produção. Ingresso virtual para a rodada de conversa sobre cinema, com os nossos convidados Guilherme Freire e Lucas Ferrugem, que irá acontecer durante o mês de novembro. E também concorre ao kit exclusivo da BP Select, temático da Sétima Arte, que iremos sortear no dia 1º de novembro. Com a BP Select, você irá transformar a sua forma de assistir filmes. Assine agora e aproveite o melhor da Sétima Arte. Para isso, posicione a câmera do seu celular no QR Code presente neste vídeo, ou clique no link contido na descrição. Junte-se aos mais de 30 mil assinantes da BP Select e aperte o play sem medo. Fique agora com o episódio da série A Sétima Arte sobre o poderoso chefão. Nós contamos com a sua participação, um bom filme e até breve. O que você fez com o seu livro? Eu era um jovem director, eu ainda não fiz muito trabalho, e eu tive essa oportunidade de fazer esse novel. Eu pensava como um profissional director, fazendo um adaptado de um novel. You know, I knew that as the book became more popular and more successful, I realized that, in a sense, it was beginning to outclass me in that I wouldn't have gotten the job had, you know, five months later the book become the sensation that it was. And even in the early weeks of the production, I knew that they were not happy with what I had done. The kind of classic style that I chose in rushes maybe didn't impress them. But I, you know, I just wanted to survive it. I knew that my ideas regarding the casting were not popular. It had been a very difficult time to try to convince the studio that my notions about casting were right. It's a film that, to me, gives a dramatic perspective, it's a film of extraordinary power. It's written well, very directed well, very well, very well recreated. Um dos filmes mais extraordinários que já foram feitos e não só pelas revoluções técnicas, pelas tomadas, pelo chiaroscuro dos personagens, pela extraordinária atuação do Marlon Brando, do Al Patino, mas principalmente porque ele traz aqui no coração do tema um drama de fidelidade em relação à família e à sociedade. Como é que começa o poderoso chefão? Um cidadão que tentou, pelas vias jurídicas policiais, resolver um crime, resolver um problema que foi o estupro da sua filha. Crise do Estado. O Estado não consegue punir os criminosos. Ele recorre a quem? Eu fui para a polícia, como um bom americano. Esses dois jovens foram levados para o julho. O juiz sentiu-me para três anos em prisão e suspendeu a sentença. A suspendeu a sentença. Eles foram livres naquele dia. Eu estudei na corte como um fã. E esses dois malditos, eles me sorpreendem. Depois eu disse à minha esposa, por justiça, nós devemos ir para o Don Corleone. Já começa com essa crise, e ele vai mostrar a crise da máfia. Eu devo dizer no a você. Isso não faz diferença para mim o que um homem faz para a vida, eu entendo. Mas o seu negócio é um pouco perigoso. De qualquer forma, senor Salazar, o meu nome é final. E eu gostaria de congratular você no seu negócio. Eu sei que você está bem, e boa sorte. E o que é extraordinário do Coppola é que ele consegue infundir no público empatia pelo criminoso. E por isso foi tão criticado como apologia do crime, como naturalização do crime, como glamourização do criminoso. Olha, eu vou ser mafioso, porque ser mafioso é maravilhoso, a gente tem domínio, poder e influência, tem uma família linda, próspera. Não, não é assim. Não é assim porque a máfia é uma guerra. E quando o Michael assume o protagonismo da guerra para proteger o seu pai, e mata os supostos criminosos, ele entra num círculo vicioso, sem fim de violência. Margini é morto. Margini é morto. So é Philip Tattaglia. Mo Green. Cunio. Hoje eu tenho um trabalho de família, então não me diga que você é inocente, Carla. Vamos, você acha que eu vou fazer minha irmã uma ura? Algo! Algo! Você matou meu marido. Ed, você colocou o meu pai para o nosso bebê. Você lousa, coelhada e bastida. Eu não sei quantos coelhados foram mortos, Carla. Olhe os papéis, olhe os papéis. Esse é o seu marido. Esse é o seu marido. Na máfia, mesmo no mundo de gangsters e de assassinos, há sempre limites. E esses limites não podem ser superados. O que acontece quando nós ultrapassamos os nossos limites morais é a tragédia. E a tragédia parece que não tem fim. Ele mata o irmão, que é parte da tragédia. Novamente Caim e Abel. Mesmo que o Fredo, no caso, não seja inocente, diferente do arquétipo tradicional. Quando você chega a um nível de matar o próprio irmão, é claro que você já superou os limites do próprio maquiavelismo. Você já se desumanizou por completo. Isso é uma coisa que o Dom Vítor Colónio nunca faria. Você não vai ficar em mim, não é porra? Eu matou minha mãe. Eu matou minha mãe. Então é um filme sobre a violência mimética. A violência que se reproduz indefinidamente. E que, a meu ver, culmina com o aborto do filho do Michael Corleone. Eu não queria seu filho, Michael. Eu não iria trazer outro de seus filhos para esse mundo. Foi uma aborção, Michael. Foi um filho. Um filho. E eu tinha que matar porque isso tudo deve acabar. Ela fala, eu matei seu filho. Eu arranquei sua descendência. Existe algo de homicídio nessa colocação dela. Então é interessante porque a própria frase da Kay mostra como ela se tornou parecida com o Michael. Para fugir do Michael, ela se assemelha a ele. O homem homicida quer controlar a mulher, gera a mulher homicida que quer matar a própria descendência. O que sustenta ainda a sociedade minimamente, que é a família, agora ruiu. E ele não consegue mais equacionar máfia e família. Como o seu pai muito bem conseguira. Porque ali também é o drama do rei Lier, né? Do rei que não consegue herdar, que não tem herdeiros, que não consegue transmitir a sua herança moral. A sua herança pessoal, a sua grandeza. Não é a herança material. Eu posso te deixar a minha casa, mas eu não vou te deixar o meu espírito. Porque o Michael Corleone já não consegue ser como o Dom Vito. Já não consegue ser um padrinho, e aqui vem as aspas, e muitas aspas, honesto, leal e fiel com a sua própria família. De modo que a trilogia do Poderoso Chefão é, no fundo, a tragédia do Michael Corleone. A vida do Michael, com todo o esforço dele de controlar as coisas, de passar pano nas coisas que ele poderia, sai completamente do controle dele e termina quase como uma tragédia grega. O crime, ele cria uma ilusão de força. Eu acho que porque eu tenho armas, e porque eu ameaço, e porque eu mato as pessoas, eu sou o senhor da minha própria vida. Você não tem como ser o senhor da sua própria vida. Você não tem como garantir todas as variáveis do seu futuro. E você não tem nem como garantir que as pessoas que você ama vão te amar de volta. O amor escapa do seu controle, e o destino da vida e da morte escapa do seu controle. É o indivíduo que não tem nem mais a família pra se amparar. Que não tem nem mais essa comunidade criminosa pra o ajudar. Não tem mais uma religião pra dar sentido a toda essa narrativa. E por isso, o Michael Corleone naufraga por completo. Música 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 Temos um convite pra você. Conheça a BP Select, o único streaming do mundo com produções originais, filmes de ponta, catálogo infantil, podcasts e análises exclusivas para todos os filmes do catálogo. Assine agora e aperte o play sem medo. Música A principal mensagem do poder do chefão não é a questão do crime em si. É muito mais a conexão do crime com as relações familiares, com o capitalismo em certos aspectos, a hipocrisia das pessoas, a hipocrisia religiosa, por vezes, do que o tema do crime isolado. Música 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 O filme O Poderoso Chefão, a meu ver, é uma grande e cerrada crítica à hipocrisia religiosa. A cena do batizado, em que o Michael Corleone se torna o padrinho do filho da sua irmã, e no momento em que ele confessa o credo apostólico, em que ele confessa, pelo batizando, renunciar a Satanás, a todos os seus perjúrios, as suas maldades, ele está matando toda a cena famosíssima do assassinato dos concorrentes. I do renunce them. And all his pumps? I do renunce them. Michael Rissi, would you be baptized? É como se o Poderoso Chefão fizesse sempre parte de algum outro processo pessoal, histórico ou social, que vai além simplesmente do fenômeno de eu estar querendo praticar uma violência e ganhar um prazer imediato. Existem estruturas por trás da ação criminosa. Se o Vito Corleone chega como empreendedor do sonho americano, aquilo de algum modo é associado ao crime. Se o Michael quer valorizar a família dele acima de tudo, aquilo está associado à vendeta, à vingança, a ganhar algo por meio da violência. Se os Corleone vão lá visitar o Papa, aquilo está associado a uma estratégia de esconder negócios que a princípio eram legítimos e agora vão ser tornados legalizados. Existe algo no Poderoso Chefão cuja ideia é mostrar exatamente a relação do crime com certas estruturas sociais. Ele mostra luzes e sombras de uma maneira bastante entrelaçada. Se de um lado o Michael Corleone está batizando os filhos, ele está ao mesmo tempo matando outros líderes da máfia. Se de um lado o Michael Corleone é preocupado em proteger a família dele, ele abusa da esposa. Por vezes parece que o Coppola ou o Marepuso tem um pessimismo em relação à própria estrutura familiar. Porque parece que a estrutura familiar, ao mesmo tempo em que ela pode gerar bons valores ou pode gerar bons laços de lealdade, ela pode ser perfeitamente usada como uma estrutura de poder, como um mecanismo de controle das pessoas e contra o afeto e o carinho das pessoas próximas. Então o Poderoso Chefão consegue usar valores contraditórios contrapostos em cenas muito próximas. A metanarrativa inteira dele diz respeito a isso. O quanto coisas que nós tomamos como boas têm um elemento de maldade que ajudou a construí-las e o quanto todas as coisas que são más, na verdade, implicam certos valores tradicionais que por vezes têm um elemento de proteção ou de algo que seja bom. Ao mesmo tempo em que o Poderoso Chefão é uma história na qual o mal leva a tragédias, a mortes, o mal também constrói poder, constrói estruturas de poder na sociedade. Don Corleone, esse negócio com o Obliari pode fazer você um dos menores mais ricos do mundo. A sua história e a história do homem vai ser passada. Nada mais adequado do que a frase de abertura do livro do Poderoso Chefão, escrito pelo Mário Puzo. Por trás de toda grande fortuna, existe o crime. Senador, você pode ter minha resposta agora, se você quiser. Minha oferta é esta. Nada. Nem mesmo a feita para a licença de jogadores, que eu apreciaria se você pudesse colocar, pessoalmente. O Poderoso Chefão é um filme que comunica a ideia de que valores estabelecidos foram construídos, por vezes, sob estruturas ilegítimas, estruturas ruins, que essas estruturas depois se tornam solidificadas e que coisas que nós tomamos como os princípios da nossa moral, por vezes, são hipócritas. Quando você quer proteger as coisas que você ama por meios ilícitos, o resultado disso é você perder aquilo que você queria proteger. O Poderoso Chefão, portanto, é um drama de hipocrisia, um drama de perda pessoal, um drama de corrupção de ideais, em meio a sistemas que, por vezes, nos levam para caminhos diferentes dos valores que nós julgamos defender. O Michael Corleone lutou muito para que a sua filha não se envolvesse com o seu sobrinho, porque o seu sobrinho seria o sucessor na máfia. Deixe a minha filha. É o preço que você pagou para a vida que você escolheu. E o final, muito famoso, na escadaria do teatro da ópera, e aquela tomada do grito mudo. Esse é o screamo que, em uma sensação, ele deveria ter escravado quando ele cometia a primeira murder, que causou sua vida toda a sua vida que tornou-se upside-down, e criou-se esse nightmare que era sua vida. Então, o que vai acontecer se nós tiramos o screamo? Então, você viu uma face, e você viu alguém exercer uma grande quantidade de esforço, mas você não ouviu nada. E isso nos dá a oportunidade de cortar um número de outros participantes. nós vemos cada um, perguntando o que vai acontecer. Ele não mata a filha, mas, de algum modo, ele também é responsável pela morte da sua filha. Ele também é responsável por expô-la a esse mundo inescrupuloso. Ele é responsável pela morte da primeira mulher, lá na Sicília. Não! Não! A morte gera morte. A vingança gera ressentimento, e você fica com uma herança de matar. Isso não vai se resolver nunca, enquanto não houver uma interrupção. Você fala sobre a vingança. A vingança vai trazer seu filho para você? Ou meu filho para mim? O final do Poder Chefão usa o imaginário religioso para construir o fim dessa tragédia barroca. No final tem uma peça com uma porção de Corpus Christi, nos bastidores dela o crime e a morte, por trás de algo que exteriormente parece divino, e ele mata a filha do Michael e ele segura ela nos braços, numa pietá invertida. A figura da pietá é uma das mais importantes do imaginário italiano, do imaginário global da arte, na qual um Cristo já fragilizado, morto, mas divino, segurado por Nossa Senhora extremamente serena, triste, porém serena. Aqui a cena é invertida. Michael segura a filha, a mulher, tal como Nossa Senhora segurou a filha, mas os sexos são invertidos, e aqui é o desespero total. No olho dele, você vê, não há esperança, tiraram tudo de mim, como se o que ele construiu fosse vão. E no entanto, não faria sentido a história se o Michael Leone não parasse para refletir sobre a vida dele, se ele não parasse para falar, o que eu fiz com a minha vida? O que eu fiz com a minha esposa? O que eu fiz com as coisas? E tanto o Mario Puzo quanto o Coppola sabem que o filme ia ficar muito ruim se não tivesse isso. Isso é a transcendência se impondo sobre o artista. Se você falar, ah, o cinema desperta violência. Sim, se o cinema for muito ruim, realmente ele tem esse poder. Mas o cinema de alto nível, ele tem esse elemento de a gente enxergar nossa própria violência de uma maneira trágica na tela e nos expurgarmos dela. Então, eu acho que o gangster consegue trazer um pouco disso. Tem a tragédia do gangster na nossa frente. Eu quero que você... Esperamos que você tenha gostado desse episódio de A Sétima Arte. É para pensar dessa forma sobre os filmes e extrair o máximo que eles podem nos oferecer, que criamos a BP Select, a plataforma de filmes onde você pode apertar o play sem medo. Lembrando que até dia 31 de outubro teremos bônus exclusivos para você que se tornar um assinante da BP Select. Contamos com vocês e até breve. A Sétima Arte 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 Amém. Amém. Amém.